A Receita Federal abriu hoje consulta ao sexto lote de restituição do Imposto de Renda, que também inclui lotes de anos anteriores. Mais de 2 milhões de contribuintes vão receber a restituição, que estará na conta bancária no dia 17 de novembro. Este é o penúltimo lote do ano. O sétimo e último sai em dezembro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146.